Eram intelectuais também, e pensavam muito nas questões sociais e tal. Resolveu se juntar e abrir a música brasileira para algo pensado mesmo. O Caetano já escreveu livro falando sobre isso, para algo pensado, premeditado. A intenção deles era abrir a música brasileira tipo esse. Porque nessa época, o cara que fazia Jovem Guarda, ele era... Porque ele tinha o lugar dele lá. Clara Nunes era sambista, sambista, tinha o lugar dela lá. O cara que fazia Bossa Nova era Bossa Nova. E eles pensavam a música brasileira e a cultura brasileira como uma coisa muito mais ampla, muito mais abrangente. E quando eles fizeram o primeiro disco deles, que foi um disco manifesto, o Pan de Desistência, Caetano Veloso, Gilberto Gil, São José, Nara Leão, Os Mutantes, vários artistas, não só baianos, que é o Costa, eles fizeram uma grande mistura de ritmos, de tudo que era popular, mas de tudo que fosse brasileiro, ou que estivesse no nosso caldeirão cultural. Então esse disco tem no seu fim. Vem cá, Vem cá. Obrigado.